Caminhar No lugar onde o sol se esconde é ali Que minha alma se esconde também O amanhã para mim não existe Sempre triste eu vou caminhando E levando comigo a saudade de alguém Que ficou muito além, muito além O amanhã para mim não existe Sempre triste eu vou caminhando E levando comigo a saudade de alguém Que ficou muito além, muito além